A partir de que altura você indica colocar a estruturação com canudos? Pode fazer bolo alto em pão de ló? Gente, eu tenho uma massa pão de ló que ela é maravilhosa, ela é perfeita. Eu faço bolo de andar com ela. Ela é super estruturada, tá bom? Maravilhosa. E você tem que estruturar os bolos de andar com aqueles caninhos, sim. Aqueles caninhos mais grossos, tá? Não pode ser aqueles paletinhos de churrasco, não. Porque só se for um aro 15 centímetros, aí os paletinhos de churrasco aguentam. Mas se for bolo maior que isso, tem que ter os caninhos, tá bom? E se você trabalhar com bolo em altura dupla, aí tem que fazer estruturação com os canos também. Tem um bolo de três andares pra fazer. Eu tenho que blindar os bolos de baixo? Bolo de três andares. Se você for fazer de chantininho, você tem que montar esse bolo no local da festa. Eu não aconselho jamais você montar esse bolo na sua casa. Ou você levar esse bolo pro cliente, ou o cliente buscar esse bolo na sua casa. Não faça isso. Não corra esse risco, pelo amor de Deus, tá bom? Monte esse bolo no local da festa. Se você montar esse bolo no local da festa, fazer uma estruturação correta, com banquinho, cano grosso, tranquilamente esse bolo vai ficar em pé na festa o tempo todo. Mas transportar esse bolo jamais. Eu não corro esse risco. E outra coisa, um bolo desse tamanho, pra você largar suas encomendas e ir lá montar pro seu cliente, você tem que saber cobrar. Tem que ter o valor certinho. Porque você tem que cobrar um valor bem mais alto. Porque você vai deslocar, largar seu serviço e vai lá montar esse bolo pro seu cliente. Então tem que ser posto tudo na ponta da caneta. O que você acha do chantilly norcal? O chantilly norcal, ele é bom pra recheio, pra mim, Fabiana, tá? Agora, se você usa ele pra cobertura e dá certo pra você, tudo bem. Mas eu não gosto, pra cobertura. Decorar quantos bolos em um dia? Isso aí vai muito de cada um pra cada um. E vai muito também se você tem ajudantes ou não. No meu caso, aqui na minha casa, eu faço bolos na minha casa mesmo, tá bom? Eu tenho um espaço que eu faço meus bolos aqui na minha casa. E aqui em casa eu trabalho, eu, minha filha e meu marido. Os dois me ajudam. Eu não faço sozinha. Eles me auxiliam. Mas quem faz, assim, as coisas mesmo sou eu. Tipo, eles não decoram. Quem decora sou eu. Eles não sabem fazer massa. Quem faz é eu, entendeu? Eles só me auxiliam. Tipo assim, eu fico por conta só de fazer bolo, entendeu? Eles fazem o resto tudo. Ainda me auxilia nos bolos também. Aí eu faço num dia 15 bolos. Mas eu não faço mais que isso. Eu não pego. Se aparecer mais 15 bolos, eu rejeito. Tipo, eu fecho a minha agenda sempre pra determinado dia. Porque eu não pego mais que isso, entendeu? Os recheios de mousse pra não vazar o que fazer. Gente, vocês têm que ter os mousse certos. Os mousse estruturados. Se vocês não tiverem os mousse certos, eu não sei qual mousse que você trabalha. Porque tem vários tipos de mousse. Um exemplo. Todos os mousse que eu trabalho, nenhum vaza do bolo. Nenhum faz barriga. Todos são mousse muito bem estruturados. Eu não uso barreira de contenção porque não precisa. São mousse estruturados. Então, se o seu tá vazando, provavelmente não são mousse bons. Você indica molhar bolo com Coca-Cola? Gente, pelo amor de Deus, não. Coca-Cola, não. Refrigerante também não, tá bom? Nem água, viu, gente? Eu vejo gente molhando bolo aí com água. Gente, pelo amor de Deus, água não é de molhar bolo. Tem que molhar bolo com uma caldinha saborosa, certo? Tem uma calda que ela é muito boa e neutra. Você pode molhar qualquer bolo. É a calda de leite condensado com água filtrada. É uma calda maravilhosa e neutra. A massa pão de ló aguenta três camadas de recheio. Depende do pão de ló que você usar, tá bom? A minha aguenta. A minha aguenta, sim, três camadas de recheio.